olá meus amores tudo bom com vocês gente estou aqui de volta com mais um vídeo então gente no vídeo de hoje vamos pra vocês alguns itens básicos eu comprei para minha filha helen não vou mostrar que a parte do enxoval dela é de roupinhas que eu também já comprei mais hoje vou mostrar alguns itens que também é muito básico para o bebê né que é de muita utilidade então vamos para o vídeo então gente vamos começar a mostrar o primeiro item da minha compra mas antes de mais nada quero mostrar pra vocês uma pessoa que está aqui do meu lado me olhando eu vou mostrar como é que ela tá então a gente estou aqui com a bruninha a boneca de eve né aqui com chupeta na boca e usando gente as roupinhas de helen cada dia encontra essa boneca com um look diferente eu tô puxando na orelha de eve porque não dá pra estar lavando a roupa da menina todo dia eu já lavei já passei e é que começou a pegar tudo novamente essa boneca está aqui agora 24 horas em cima da minha cama aqui na banheira tomando banho e inaugurando as coisinhas da minha filha bom isso é eu vou mostrar o quanto é que está ansiosa na chegada da irmãzinha então gente vamos lá esse travesseirinho aqui que na época de eve não existia que é um travesseiro onde refluxo incrível quando via comprei logo que ele é aqui fininho e essa parte de cá ela é bem larga tá vendo muito bacana gente bota cinco debaixo do lençol do beso e o bebê gente fica com ele aqui em cima que é para eles não têm refluxo isso é maravilhoso porque qual é o bebê que não tem refluxo sempre depois da mamada ele bota leite pra fora depois da mamadeira bota leite pra fora né e está sempre acompanhando de boca o tempo todo limpando ele e eu comprei porque eu lembro que de evely que ela tinha muito isso o mais que a gente fazia tudo direitinho que botasse para voltar mas sempre soltava aquela aquela agorpada e sujava tudo e ele tinha muito refluxo mesmo é se sujava a todo instante e na época de evely não existia a gente saqueia aí quando eu vi eu comprei que me custou 40 reais aqui mesmo minha cidade aí gente eu comprei também né e eu não queria comprar confesso a vocês mas eu tive que comprar porque evely pegou no meu pé esse kit de mamadeira então eu comprei esse kit aqui porque me abusou muito como eu disse a vocês essa quer fazer da minha filha uma boneca né ela quer fazer de tudo que dá banho quer trocar que tocar falda que mexe de roupa de roupinha que é da mamadeira então eu comprei fazer a vontade dela deixar aproveitar bastante esse momento eu só não pretendo dar mingau é papinha essa comida mais forte um pouquinho quando ela nasce tiver novinha eu quero dar mais tarde a partir dos três meses porque quando eu tiver com seis meses vou voltar a trabalhar aí ele tem que estar adaptada já com a alimentação não quer deixar para dar alimentação a partir dos seis meses não que daí vou começar a trabalhar e quem ficar com ela vai ter um enorme dor de cabeça ela ficar com fome né então quero adaptar a comida dela partir dos três meses que é para ela e aprender a comer até uma rotina de alimentação para o leite ser apenas um complemento já que eu não vou poder estar aqui o tempo todo nem com ela mas eu não pretendo usar ela nos meus dias de vida não então outra coisa que eu ia me fez comprar também que eu nem queria que minha filha usasse não queria mesmo foi essa chupetinha aqui gente nem isso não achei ela bonitinha não que essa chupetazinha de silicone ela tem esse buraquinho no meio gente que mostra a boquinha por dentro que eu acho isso ridículo mas quando eu vi o bebê eu digo ai que chupeta feia mas hoje em dia essa chupeta de silicone ela é assim a mais higiênica que tem aqui protege o bebê né aqui não que não aperta a boquinha dele tem que ser essa que é a mais saudável que tem então eu comprei porque ela também quer que ela use chupetinha né e essa daqui com certeza ela vai pegar porque essa chupeta é a mais adequada e toda criança pega de silicone ela lembra muito assim o bico do seio e o bebê ela pega na maior facilidade né talvez se fosse da outra ela não pegaria porque eu lembro que é ele não pegou é vou pegar depois de dois meses porque a menina que tomava conta assistiu muito é pegou mas não tinha assim vício por chupeta não aí tá aqui eu tirei no balacho para mostrar a vocês aí comprei esse limpador de mamadeira é escova higiênica para mamadeira que ela vem na minha época de Evelyn eu comprei eu lembro que era duas uma pequenininha e uma grande agora é é duas em uma só né para fazer higiene total da mamadeira comprei também a toalhinha de banho que eu falei pra vocês em um vídeo aí eu não achei fralda é toalhinha de banho de fralda para comprar assim perfeita do jeito que eu quis eu achei essa aqui comprei porém ela não veio como eu queria essa parte da cabeça aqui eu achei assim grande demais vai tomar a cabecinha da criança todinha e ela é muito fininha vai vir pelo menos com fralda dupla dobrada pelo menos então eu aproveitei semana que eu tinha comprado uns pacotinhos de fralda fralda de tecido e resolvi logo fazer algumas eu fiz essa daqui super fofa peguei duas fraldas uniu uma na outra gente e fiz a toalhinha de banho dela com capuz olha o capuzinho aqui botei esse detalhezinho de bico ficar bem bonitinho atrás que a parte que não vai ficar bebê tem essa bordada embaixo combinando também com bicozinho essa parte de dentro é a parte que vai secar o bebê né que ela é bem grossa ela não vai ensopar totalmente de água acredito que é de carro ficar bem ensopada por isso que eu não gostei dessa compra e pronta aí eu fiz esse modelo aqui né com capuz porque eu gosto com capuz fralda e fiz essa daqui também gente muito fofa olha que linda essa fralda ela é bem cheio de desenho de coroinha né aí eu coloquei esse capuzinho aqui também de fralda coloquei um bicozinho bem delicado bem neutro branco passei uma faixazinha para dar um detalhe e agora está faltando só eu passar um viés que em casa acabou né acho que eu tinha aqui não dava certo eu botar um rosa bebê bem fraquinho da cor disso aqui ou então é um branco vai colocar aqui para colocar um viés aqui mas está praticamente pronta que eu amei gente ela ficou assim é bem grossinha mesmo não vai sopar o bebê não sabe da água não vai sopar a toalhinha vai dar para estudar ele totalmente aqui então é assim que eu quero então tive que fazer e para fazer tudo é tão simples é bem fácil não dá trabalho nenhum aí as outras fraldas gente eu comprei para usar né como fralda mesmo a gente usa muito pouca eu comprei fazer a bradinha de coxê que eu amo fazer crochê então eu tirei algumas fraldas para fazer essas toalhinhas de banho com essas duas e tem outra lá que eu fiz dourada que eu ainda não deu acabamento aí também cortei uma fralda e fica na sala eu fiz duas toalhinhas de boca também dupla drobada é que linda essa daqui gente pensa rosinha com esse bicozinho lindinho bem arrumadinho quando a gente passa a toalhinha na boca do bebê que é caso ponto que vem que é bem fininha molha só tinha todo e aqui não porque ela é dupla vai durar um pouco mais a no mesmo modelo também eu fiz uma vermelha porque tem que ter de cores variadas eu acho linda a vermelha a criança eu acho fofa né coloquei um passar fita aqui também né com a mesma cor muito legal e fiz o paninho de boca de vários modelos comprei aquelas toalhinhas mesmo né fiz essa fiz aquela de ombro que não tá aqui não vou mostrar hoje porque eu acabei de pintar eu fiz pintura com bordado tá lá secando a geônica de ombro é muito usada a mente usa muito é que é o bebê e coloca numa nota limpa da boquinha dele eu fiz essa também gente aqui também é super fofinha ela é dupla também mesmo estilo só que o biquinho dela eu fiz de crochê de crochê 100% algodão que é com aquela linha anne muito boa e agora a gente eu fiz de um modelo que passei a fita tá com a fita rosa aqui dentro ó e brincar no finalzinho eu dei a laçadinha de fita ficou fofo e vou apenas trocar essa fita aqui que é a rosa e vou colocar a fitinha branca que eu fiz para colocar a fitinha branca porém eu comprei a fitinha branca e não sei onde eu coloquei procurei tudo em casa não achei eu coloquei essa rosinha pra você ver como é que é o detalhe dela mas eu vou tirar e colocar a fralda anca e vou fazer mais de outras cores também nesse modelo que esse paninho de boca que pequenininho a gente usa muito mesmo aí tem mais um paninho de apoio aqui também feito de fralda a gente que eu amei trabalhar com fralda viu e eu comprei dessa também que borda né que a gente pinta ao fiz aqui o nome ela em nome de ele e fiz tipo uma manta com dois babadinho rosa e um biquinho branco por cima bem fofo e coloquei aqui o nome ela em ela ficou demais com você não tinha ficou super delicada então eu aproveitei esses dois kits eu comprei três pacotes de fralda quatro pacotes de fralda né que no total são que são 20 fralda cada pacote hoje vem com cinco fralda e usei tudo fazendo as coisas aqui paninho de boca fraldinha toalhinha de banho eu tô usando pra isso depois eu vou comprar mais fralda poder só fazer a beiradinha mesmo deixar como apoio e também com um pano de boca comprei essa toalhinha aqui gente da toda a coroinha muito fofa ela tem a coroinha e tem um lugarzinho aqui de bordar o nomezinho dela é o de fazer qualquer desenho em ponto cruz mas eu acho que eu vou mandar bordar por isso que eu não bordei ainda comprei uma igualzinho ela também só que na cor branca aqui pode dar também o nome dela e comprei também uma gente que para pintura vai te pintar em casa mesmo aí comprei duas dessas aqui uma tá lá pintada né tá mole dessa cano essa daqui eu pintei ela pintei ela ontem olha que lindo que fofo fio aqui um sapatinho e coloquei esse lacinho aí que eu tinha pronto aqui em casa já super fofo ela é rosinha ela é um pouco menor sendo que é de lá mas eu amei o material dela bem macio bem gostoso eu acho que vou comprar mais dela porque amei brincar de pintar gente adorei esse sapatinho ficou fofo uma toalhinha já é rosa eu quis diferenciar e pintei o sapatinho de verde bebê ficou fofo e comprei gente alguns sapatinho muito fofinho alguns sapatinho aqui olha esse daqui gente é um sapatinho é bem trabalhadozinho esse que eu fiz e comprei por encomenda né ele é cheio de de pedrinhas né de aplique vem com essa tiarinha aqui fofa da florzinha muito linda vermelhinho só que é pra ele nascido então ela não vai usar muito nos primeiros dias mesmo e vem também esse sapatinho foco juntinho de conversa patinho que vem com a tiara zinha e vem com esse bolinho também combinando com ele né a florzinha o mesmo detalhe da tiara então vem todo combinando aqui é uma menina que faz tem um ateliê aqui na cidade e ela trabalha muito bem faz um trabalho maravilhoso inclusive eu encomendei o meu kit de higiene de helen com ela que ela já mostrou uma parte do que ela já fez e tá uma outra coisa mais delicadinha mais fofa do mundo ela capricha mesmo que também foi ela que fez outro sapatinho de olha como esse é fofo ele é branquinho isso aqui é fofo demais eu amei ele é rosinha mesmo detalhe com pedrinhas com pérola né essas pedrinhas em cima e ele vem com lacinho branco ele é rosa com lacinho branco amei também é tamanho rn e comprei também esse pretinho porque tem que ter gente cores variada esse pretinho aqui com esse lacinho lindo e todos eles tem a tiara gente que vem com a tiara aqui que é até de lacinho eu amei ela que é de lacinho minha filha ama laço e laço hoje tá super na moda né mais do que flor essa daqui ela é rosinha com branco branca trabalhar de bolinha mas tá um amor eu lembro que ela tinha uma dessa ela é bem leve e suave delicada porque ela é feita de feltro então é pra usar no primeiro dia fica bem confortável não atrapalha o bebê não incomoda é de ti uma dessas informações que é mais usou é usou muito porque ela é abertinha né dá pra usar até mais tarde um pouquinho e com peça azulzinha a gente também fofinha essa aqui é pra usar com uma um macacão que ela tem que tem um detalhe dessa cor que eu falei daqui eu comprei um sapatinho azul vou fazer esse daqui muito fofinho também gente eu amo sapato e vou comprar ainda sapato branquinho não tenho pra um sapato neutro porque tem roupinhas aqui que não combinam um sapato nenhum desses já comprei também mais sapatos esperando chegar comprei branco comprei um neutro e comprei também essas meias calças a gente vai usar com vestido aqui só tem três mas pretendo comprar mais essa branca aqui que ela é bem quentinha é bem trabalhada linda mesmo essa daqui que é pra usar a partir de três meses porque com três meses ela vai estar no mês de junho com três meses é o período são joão e é o período frio né é o período do inferno que vai até setembro então assim toda vez que ela for usar vestidinho que eu vou ter que usar vestido não é a partir de três meses que eu amo vestido em criança acho super fofo então eu vou usar sempre um gataquinho vestidinho e uma meia calça né por causa do frio que o período de junho geralmente é frio então essa meia calça vai ser um grande suporte para usar a partir de três meses e antes disso eu vou usar mais macacão mesmo macacão calça mijão né que tem muito aí que vai ser um período também que ela vai estar novinha bebezinha tem que proteger bastante bebê né o bebê geralmente não sente calor quando nasce sente mais frio mesmo então a gente tem que usar bastante roupinha quentinha para ele ficar bem agasalhado bem aquecidinho então gente foi isso em breve sairá o vídeo completo do enxoval de helen né que eu comprei tá muito lindo e quero comprar algumas coisinhas fofinhas né como laço de cabelo é que eu ainda não achei comprei alguns nem encomendei alguns para chegar também com os sapatos né e é isso espero que vocês tenham gostado deixe o like para ajudar a divulgação do vídeo se você ainda não é inscrito se inscreva e ative o sininho aí da notificação para não perder nenhuma novidade aqui do canal e a gente se encontra no nosso próximo vídeo um beijinho e até o próximo vídeo fui e aí